Boa noite pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Rora Que é, tomou um susto aí mano? Não, vai gravar mesmo É lógico que eu vou gravar mano, tô me lascando, todo mundo se lascando aqui Pessoal, quero mostrar pra vocês o resultado aí da viagem aí ó, do buraco que eu peguei ó Deu uma trincada na roda Em consequência disso, o pneu murchou Aí eu e o Everton estamos na batalha aí, fala aí Everton Colocamos o step A vida do trabalho Colocamos o step no carango Agora ficou da hora, os três rodam aro 19 e essa aí aro, sei lá, 15 ou 16, acho que é 16 né? Minha outra vez Deixa eu ver Puta, o pior é que não tem né? No pneu fala? Fala, mas cadê? Ixi, eu não mando nada Aqui é 16 É 16 né? Aí, beleza, os três pneus aro 13 e um 16 Eu sou o único cara aqui em São Lourenço Fala aí ô Marião, pode falar a verdade velho O único cara em São Lourenço que anda com três rodas 19 e uma 16 Só eu né mano? E aí Everton, aí na batalha aí eu soltei, ele tá apertando, trocou pra mim, que pra mim trocar é meio complicado E fora a roda da frente, olha o presente na roda de trás, ó Que eu peguei o buraco do lado esquerdo, né? Então tava do lado do motorista E aí pra completar a brincadeira, a da frente e a de trás foi tudo pro espaço Mostrei, meu, um racho E aí é o seguinte, vou mandar um pouco com a original, porque ficar consertando roda por cada evento não vira Aí daqui a pouco nós vamos fazer um rolê de roda aro 16 e 3, 19 pra ver como é que é O cara vai ficar meio pelango, meio capenga pra um lado Acho que eu vou num posto pra encher esse pneu, que tá meio murcho Vou lá, ainda faço um pião na cidade pra ostentar o pneu aro 16, né mano? Aí ó, eu sou o único, né mano? Mas não vai abaixar mais não, pô Hã? É excelente, pô, mas não vai abaixar mais não, pô Será? Ixi, se abaixar esse aí eu tô lascado, não tem outro? É ficar parado, daí ele dá uma diminuída mesmo Ah, entendi Ah, então tá bom, então eu vou esperar Então é isso aí pessoal, então eu quero mostrar pra vocês aí como ficou bonito, né mano? Ó a dona preta, aí tá parecendo um carro de malandro agora, hein? Olha, se colocasse os quatro nesse naipe aí, era carro de malandro Então é isso aí pessoal, beleza? Então tamo junto aí, até o próximo vídeo Valeu, obrigado Herbertão, brigadão aí por ter me ajudado a trocar aí o pneu, a roda, né? E é isso aí, vamos pro próximo, depois a gente arruma essa parada aí, se Deus quiser E evento com roda grande, pra longe não dá certo não É isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui! Fui!